O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu hoje que a PEC, que limita decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal, é constitucional. A manifestação dele foi enviada ao STF. A nossa repórter, Luciana Maral, está com a gente agora ao vivo de Brasília. Luciana, qual o argumento de Arthur Lira sobre essa proposta em tramitação na Câmara? Muito boa tarde. Tudo bem, Leandro? Muito boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no Arena. Excelente terça a todos. Olha, o presidente da Câmara, Arthur Lira, defende que essa proposta para mudar a Constituição tenha tramitação, um andamento normal aqui dentro da Câmara. Então, é um posicionamento já conhecido dele para os deputados que foi reforçado nessa manifestação ao Supremo. No documento, então, Arthur Lira diz que a proposta não busca suprimir ou acabar com as funções jurisdicionais da Corte, nem mesmo também interferir na autonomia do Supremo. Mas sim, racionalizar as medidas cautelares e as decisões monocráticas, aquelas decisões que são tomadas individualmente por um único ministro da Corte. Ele alega que isso pode dar mais previsibilidade e transparência para a atuação do STF. Lembrando, essa proposta já foi aprovada na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça daqui da Câmara, e agora depende de uma comissão especial para ter o conteúdo analisado. Só que aí, essa comissão especial ainda não foi criada. Depende de um ato do próprio presidente Arthur Lira. A oposição, claro, quer dar continuidade o mais rápido possível a essa proposta. Por outro lado, os governistas querem segurar mais esse texto, discutir, fazer com que ele tenha um andamento mais devagar e até mesmo barrar esse texto. Então, depois da comissão, o texto também tem que passar pelo plenário, já passou pelo Senado Federal. Essa proposta, vale a gente destacar aqui, ela limita não só as decisões monocráticas dos ministros do STF, mas também de todos os tribunais superiores. Daí a gente está falando, por exemplo, também do TSE e do STJ. E por que isso já está sendo discutido, de alguma forma, no Supremo? Isso porque o deputado federal, Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, entrou com um mandado de segurança, um pedido para que o Supremo analise a questão e suspenda a tramitação dessa proposta dentro da Câmara. Na prática, ele quer que o Supremo determine o arquivamento desse texto. O relator do caso é o ministro Cássio Nunes Marques. No documento, nesse pedido, o deputado Paulinho da Força alega que as mudanças que a PEC pretende fazer interferem na independência dos três poderes. Então, os partidos de oposição conseguiram aprovar, até o momento, na CCJ, esse texto com relativa facilidade. Na comissão especial, não deve ter tanta facilidade assim. Todo mundo, então, no aguardo da criação da comissão especial. E agora, claro, também da própria situação dentro do Supremo. Leandro, volto contigo.